Renato e Nayana, hoje as nossas pegadinhas da TV é aqui, ó, no... Ah, esqueci, deixa eu ver. Roda aí. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se você tem remédio para Alzheimer? Não tem, não tem assim. Se eu trouxe a receita... Que receita? Do remédio que o senhor pediu. Mas que receita, de que remédio? Do remédio para Alzheimer que o senhor pediu. Mas tem esse remédio? Temos, mas precisamos da receita. Tentar que lembrar. Mas você tem remédio para Alzheimer? Remédio para Alzheimer? Temos. Quanto? Quanto que tá? Precisa da receita. Precisa da receita. Precisa da receita. Boa tarde, tudo bom? É... Moça, você tem remédio para Alzheimer? Tem. Qual é a receita? É da sua receita. Que receita? Da medicação para Alzheimer. Mas você tem remédio para Alzheimer? Sim. Você tem remédio para Alzheimer? Tem. Mas você tem a receita da medicação para Alzheimer? Não. Espera aí, gente. Eu vou... Mas você tem remédio para Alzheimer? Tem. Aquela caixinha completa? Tem. Tem. Mas você tem que saber qual é o nome da medicação. Da medicação se eu quero. Se eu tá com a receita. Aquela da receita. Sim. Mas qual é a sua receita? Da Alzheimer. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom. É... Eu queria... Remédio para Alzheimer. Você tem a receita? Que receita? A receita da medicação. Que medicação? A medicação para Alzheimer que você pediu? Hum... Não sei. Mas você tem remédio para Alzheimer? Temos. Eu posso ver? Você tem receita? Mas que... Que receita? A receita da medicação, da Alzheimer que você tá pedindo. Você não trouxe a receita? Você tem remédio para Alzheimer? Sim. A receita do medicamento de Alzheimer. Você tem remédio para Alzheimer? Você tem a receita? Que receita? A receita do medicamento de Alzheimer. A receita do medicamento de Alzheimer que você tá pedindo. Não. Mas você tem remédio? Mas eu tô vendo remédio sobre a receita do medicamento de Alzheimer. Mas... Mas... Você tem esse remédio de Alzheimer? O senhor trouxe a receita do medicamento de Alzheimer? Mas você tem remédio de Alzheimer com, Mas você tem remédio de Alzheimer então... Ou você tem remédio para Alzheimer?! Tira bem isso... Você tem remédio em...